Olá pessoal, tudo bem com vocês? Compartilhando com vocês a flor do gerânio que abriu, olha que linda! Olha que tá batendo um sol aqui, sol da tarde, mas não tá um sol muito forte não, olha que linda que tá essa flor, olha! E ela é a mesma coisa da outra, olha que gracinha, não sei se tá fazendo sombra aqui, deixa eu virar desse lado aqui. Olha, ela é a mesma coisa da outra, o mesmo processo aqui, olha, só a cor que é diferente, é o vermelho. Olhando assim, ó, parece que é diferente, mas não é, é a mesma coisinha da outra que é rosa, só que essa é vermelha, olha que linda! E ela destacou aqui, olha, particularmente eu gostei bastante dessa flor do gerânio vermelho, olha! É um vídeo rapidinho para compartilhar com vocês, que abriu a florzinha, tem quase uma semana já, e já choveu, já molhou, e continua assim a florzinha, olha! Tem uma folhinha aqui que tá soltando já, mas ela dura bem. É um vídeo bem rapidinho para compartilhar com vocês a flor do gerânio que abriu. E a outra também ali tá com flor, tá com botãozinhos, vou mostrar. Olha o tamanho que tá esse pé de gerânio aqui, olha que lindo! Olha, ele tá enorme mesmo! Olha aqui, ó, é os botãozinhos, só que é rosa. Olha, tá pra abrir. É aquele vaso que tá aqui perto da cozinha, onde bate pouco sol, mas eles formaram bastante, olha o matinho aqui, o matinho ajudou também, que faz sombra no pé do gerânio. Mas aqui, como tá perto da cozinha, bate bem menos sol. Olha como que formou! Tá muito bonito! Lembra aquele pezinho que eu falei que talvez ele ia brotar ou talvez não? Não, olha, ele brotou, olha aqui, olha. Ele brotou e tá progredindo. E logo, logo vai sair a florzinha do gerânio. Do gerânio rosa. Já floresceu. É a segunda florada dele. Mas o que tá mesmo em destaque aqui é a flor vermelha do gerânio. Olha que linda! Muito linda mesmo! Obrigada por assistir, Deus abençoe a todos. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!